Melhorias Estúdio para Vídeos Montei aqui um estúdio para fazer vídeos Mas tive que gastar muito em equipamentos e lâmpadas O povo está gostando dos vídeos que eu tenho feito E pretendo continuar fazendo mais vídeos E por isto conto com a ajuda de todos vocês Vou deixar na descrição deste vídeo O nome do banco E o número da minha conta bancária Estejam colaborando com as quantias que desejarem Mas que não puderem também contribuir Também eu agradeço Muito obrigado a todas as pessoas Um grande abraço Desejo muitas felicidades a todos vocês Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Obrigado